Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô fazendo esse vídeo pra dar uma segunda chance pra base da Nina Secrets e eu vou misturar ela com essa base da Vizela, que é uma base que ficou escura pra mim, e vou testar novamente o corretivo da Nina e vou tentar também fazer o contorno... Opa, não é esse aqui, não. Com o bastão da Mate Real, vamos tentar salvar essa base pra ver se vai dar certo. Eu não testei ainda, vou testar aqui agora com vocês e seja o que Deus quiser, gente. Primeiro, eu vou limpar o meu rosto com a água micelar da Rica, que eu tô testando. Em breve eu vou trazer resenha aqui no canal, ela é muito boa, porque ela limpa bem a pele e não arde, não... Ela retira a oleosidade e tem um cheirinho muito gostoso. Ó, olha lá. Uma banal, vou dar uma secada. Vou hidratar minha pele com o Neutrodina, que deixa a pele bem bonita pra maquiagem, eu acho. Não reparem na minha unha, que tá muito feia. Vou ver se eu consigo fazer ela hoje. Bom que ele fecha os poros, tá? Ele tem efeito primer. E vamos lá, gente. Um fio de cabelo no meu dedo pendurado. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar aplicar assim, ó. Tá saindo o olho essa base, parece? Tá saindo o olho essa base, parece? A base da Vizela já tem uma pegada mais hidratante. Vocês podem ver que a cor é bem diferente, né? Olha aí. Tá saindo o olho. Tá saindo o olho essa base, parece? É a cor. Vamos lá. Não é por dizer não, mas eu acho que deu certo, gente. Vamos misturar as duas. Ó. Espalhou bem, ó. E ficou uma cor, uma textura bem legal. O bom da base da Visela ser uma base hidratante é que ela, tipo, dá uma hidratada na pele e diminui os poros. Diminui os poros não, as linhas finas. Não tá saindo, né? 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 Nossa, que ideia maravilhosa que eu tive, gente. Ficou muito bom. Olha. Faça em casa. Base da Nina Secrets com base da Visela. Uma ideia muito boa. Muito, muito, muito boa. E as duas são mega hidratantes, então a sua pele vai ficar uma pele de bebê. E agora, vamos esperar secar um pouquinho. Vamos esperar secar um pouquinho. Deixa eu pegar um... Um pouquinho. E aí Vamos. E agora eu vou testar o contorno, na verdade eu já testei, vou testar, tô testando de novo, tá bom? Tô achando que esse aqui ficou mais baixo, esse ficou mais alto, né, a pessoa erra, mas não tem problema, e agora a gente vai esfumar esse contorno. E agora eu vou testar, tá bom? E agora eu vou testar, tá bom? Gostei, gente, dessa misturinha, ó, essas três, vou levar pra vida. Ficou uma pele bem bonita, gostei pra caramba. E agora, vamos pegar o formigerado corretivo da Nina. E agora, vamos pegar o formigerado corretivo da Nina. E agora, vamos pegar o formigerado corretivo da Nina. E agora, vamos pegar o formigerado corretivo da Nina. Amém. E agora, pra não acontecer de novo o que aconteceu aquele dia, eu vou selar minha pele com o pó. Gente, hoje tem cabelo em tudo quanto é lugar, né, gente? Hoje tá feio de cabelo. Eu não sei o que eu uso. Acho que eu vou usar o da Top Beauty. Tem um negocinho aqui, mas eu gosto mesmo de usar a esponjinha. Esse pozinho aqui, gente, esqueci de mostrar, o da Top Beauty. Eu acho que ele tá duro. E aí É isso aí. É isso aí. É a outra cara, né? Com a pessoa. Não peguei muito pra não desperdiçar mesmo. Dignidade devolvida. Combinação aprovada. Tô muito feliz. Tô muito feliz porque eu gostei dessa combinação. E também porque tipo, eu percebo que eu, na verdade, eu posso dar uma segunda chance pro produto que vai dar certo, gente. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente pode fazer, tentar fazer com vários produtos, que eu tenho certeza que vai dar certo e você vai conseguir usar esse produto de outra maneira e vai dar tudo certo, gente. E é isso. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, mas eu vou fazer a continuação dessa make e um outro vídeo. Tchau, tchau. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau.